Oi, amigas! De volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo é muito, muito, muito legal porque eu estou aqui ainda fazendo a minha maquiagem tava aqui me arrumando, gente, eu tive a ideia de invadir a casa da Pamela hoje é uma segunda-feira, com certeza ela vai estar em casa nossa, que desastre que eu tô, gente eu tô com um pó aqui no rosto do nada eu tive essa ideia vou invadir a casa da Pamela e eu falei assim, vou gravar um vídeo eu peguei o celular, tô fazendo a intro aqui e... e é isso vai ser esse o vídeo, vou invadir a casa dela pra quem não sabe, ela tá morando aqui em Goiânia no mesmo condomínio que eu então, fica muito fácil, né, da gente pegar e na casa dela, eu sei onde que é a casa dela que ela já não passou o endereço há um tempo atrás então, gente, a casa dela é tipo uma rua de baixo, minha casa é nessa rua sim a dela é na outra, no final da rua então eu vou lá, Joseph vai também tô com saudade dela, do Vitor morar dela e a gente vai lá, aproveitava lá, aí eu invado lá a gente grava uns TikTok, grava algumas coisinhas também quero gravar um vídeo com ela e depois eu vou embora é sobre isso, tá tudo bem vai ser esse vídeo de hoje então regaça o dedo no like aí se inscreve no canal estamos rumo a 11 milhões então vai, se inscreve compartilha com todo mundo pra todo mundo se inscrever ativa o sininho serve de todo santo dia 7 horas da noite segue no Insta, tá aparecendo aqui em cima pra vocês comentem que vocês querem ver no canal e é isso, gente, tô me maquiando, tô branquérrima mas é porque a maquiagem ainda tá no meio, né então ainda posso fazer muita coisa aqui mas é isso, eu vou finalizar aqui e volto falar com vocês aí galera, ó pra quem estava desacreditado da minha make nem eu sei como é que tá não, mas tá bom tá ótimo e Joseph também tá aqui pronto Maru tá aqui pra gente fazer o quê? invadir a casa da pai Pamela e nunca mais sair gente, a filha minha folgada eu não duvido não, viu a gente só vai almoçar chega lá já com o buchê na gente, porque também nossa senhora invadir a casa da pessoa e chegar lá pro rango ainda já é demais é maravilhoso você tá invadindo a casa da pessoa sem a pessoa saber já tá chegando de surpresa de convidado você tá se convidando aí você ah, aí você pega nossa senhora aí você pega e vai pra almoçar ainda não existe isso não não existe vamos almoçar e vamos e bora, gente almoçamos já estou lá no bente agora estamos indo pra casa da pai Pamela bora, Maru bora invadir e sabe o que eu tô levando? eu tô levando vou mostrar pra vocês o que eu tô levando opa, tem um papel aqui de uma barra de proteína tô levando isso aqui pra fazer aquele vídeo sabe aquele vídeo que a gente venda a pessoa e fica pegando dinheiro com espátula? sabe? tipo, pra colocar pega com espátula e coloca no prato eu tô levando pra gente fazer esse desafio lá pra gente brincar nesse desafio que vai sair no canal pra vocês em breve ela sempre muda de mochila mas ela nunca deixa a mochila partiu galera bora estamos entrando aqui na rua da pai Pamela Joseph dirigindo tô com medo dele bater o carro tô brincando ele diz super bem gente ele é incrível achar a casa da pai Pamela não é difícil não você vê um Porsche uma Porsche na frente azul é a casa dela olha lá a rabeta azul ali você já sabe que é a casa dela eu vou entrar por baixo eu vou entrar por baixo não façam isso tá gente caso você mora nesse condomínio e você tá vendo eu fazendo isso mas você quer entrar por baixo não vai precisar não vai embarcar não, você pode para o carro aqui e a gente desce porque pra abrir a porta aqui não tem como né eu não vou bater na porta também já que invadindo eu vou bater na porta não, eu vou chegar entrando chegar entrando nossa, só que a chuva vai deixar meu cabelo não daquele jeito como? bora Joseph bora Joseph correndo correndo mas eu tô com preguiça beleza nossa, tem mais carro aqui gente, tem muito carro é isso cadê a galera? gente do céu nossa, aqui é bonito a gente nem conhecia a casa dela ainda nossa, aqui é bem bonito viu grupo uai, mas como é que nós vamos entrar aí se tá fechado tem entrada por aqui também eu acho ai, tem uma pessoa ali ai grupo chega chegamos chegamos exatamente passamos por baixo falou assim não vou bater na porta né oi linda, tudo bem? casa e aí gato tudo bem? seja bem vinda aqui é bonita hein amiga nossa gente oi 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 como é que é o nome? Prada Prada gente que coisa mais fofa véi tudo bem né gente simplesmente e aí que bom que bom que é bem bonita hein nossa eu amei olha só gente que lindo e aí tudo bom prazer Virginia tudo bom Gute nossa não chega molhando aqui a casa gente eu já tô entrando viu caraca que legal isso aqui velho não eu já tô aqui tipo assim já tô aqui vendo mas aqui que legal isso aqui velho pô mas eu achei super legal eu acho esse quadro muito massa eu respondi essa história quando eu vi nossa mas que legal essa sala você que faz live aqui né plena gente olha só o Gute amiga ele tá com isso porque ele castrou eu lembro pelo dele embolou embolou demais mas ele tá pelo grande né ele tá pelo pequeno então eu vou entrando aqui gente mas que casa maravilhosa velho olha essa olha essa aqui não sei se você tá colocando tudo né amiga mobília tudo olha a cozinha gente eu sou apaixonada com essa casa socorro eu quero roubar essa casa eu quero morar aqui gente olha isso olha essa cozinha que delícia de Goiânia tá que chove tá que chove tá foda é calor aí é pra ferrar o toba aqui licença grupo nossa a amiga já tá morando aqui também né já já tá já estamos sentindo esse gostinho aí nossa que delícia essa casa amiga vamos lá mostra-me mais então amiga também não tinha vivido esse tanto de chuva aqui não velho cadê hoje nós vamos com a amiga nossa essa casa é muito bonita velho aqui é o quarto de hóspedes liga mas aqui tá o gatinho cara a porta nem parece porta aqui é onde tá os gatos não é um quarto pros gatos gente oi tudo bem tudo bom gente é um quarto pro gato tranquilo e eles tão plenos tipo dormindo no maior conchego da vida aqui é outro quarto de hóspedes quantos quartos aqui caraca olha isso gente nossa que legal aquele negócio na parede do Victor é no livro é legal né legal aí tem os banheiros caramba velho aí sua suíte é lá em cima só a sua fica lá em cima nossa que chique achei tendência aqui vai chegar o elevador amiga que? vai ter elevador é sobre isso amores que casa gente a primeira tá no melhor condomínio de Goiânia numa casa dessa você tá montada foi um achado porque eu tô procurando casa na mesma noite que anunciou eu vi e já peguei no dia seguinte velho porque eu tô falando um negócio pra vocês eu tô procurando casa já tem um ano e eu não consigo achar uma casa assim caraca uma academia velho o Zé Filipe vai pirar amiga o Zé Filipe vai passar mal amiga ele vai passar mal se ele tem essa academia aqui ele vai passar nossa velho que delícia velho um cinema o Zé Filipe vai passar mal amiga com sua casa juro ele vai ficar falando da sua casa até ano que vem porque a gente tá procurando casa já tem tempo e a gente nunca não tá achando casa assim moderna é difícil porque sua casa é muito moderna mano é super moderna a casa dela e tipo aqui na aldeia não tá achando porra olha aquilo ali é o que? cê jura? grande academia nossa vai o elevador pega lá embaixo na garagem nossa olha olha o tamanho deste quarto grupo mano de Deus que que é isso velho cara velho Pamela cê tá montada que que é isso caraca velho não acaba mais oi amor tudo bem você tá escondendo de mim agora acabou a casa nossa velho mas graças a Deus eu tô até cansada eu tô até ofegante caraca do caramba velho gostaram nossa bicho você já fez tour no seu canal? já com ela tá vazia você tá mostrando agora ela com os móveis a primeira é sobre isso nossa casa maravilhosa amiga tá de parabéns eu falei assim vou levar a dia aca pra gente levar um tiktok você viu meu cabelo? viu amiga ficou linda ai obrigada eu peguei um pouco de chuva tá um pouco sarará agora é sobre isso então foi isso gente eu ia te fazer essa pergunta mesmo porque você não treina amiga mas é a meta minha filha amiga mas ai esse ano 2022 eu tô sentindo que você vai acordar cedo vai fazer uma academia acordar cedo eu já tô acordando não tira esse mérito não tira o mérito agora é tipo fazer academia só então quando você já tá agora é uma nova etapa vem com calma Zé Filipe Zé pode ser aí tá tá bom tá meu amor não é não é não é estranho Zé Filipe Joseph tem academia lá em cima vem cá pra você ver vem cá pra você ver você vai pirar vem cá essa casa eu não sei como que a gente não achou pois é a gente é muito inútil isso aqui foi um achado o povo deve ter saído vocês entraram não foi? não ninguém morou aqui não o moço tava terminando de construir aí vai chegar o elevador é tem que levar na frente do burro não vai aí se você ver quando eu peguei ela ainda demorou dois meses né pra eu vir porque o moço tava a gente construir a cara dele ele se interessou na história não te ligam sério os caras com a casa que Deus me livre amor olha isso olha a sala de cinema aqui do lado isso aqui é bom isso aqui é bom só precisam colocar uma cortininha pra ficar um pouco mais aconchegante tá ligado mas eu perguntei e acabou videogame nossa eu já pensei no videogame mas enfim gente é isso vai juntar casar que amiga eu trouxe a amiga pra gente fazer aquele jogo aquele jogo que você pega com espátula que você pega aquele jogo que você pega com espátula você coloca a espada você tampa o olho pra gente fazer então é isso deixa muito like nesse vídeo invadindo da casa a fã e é isso deixa muito like e se inscreve no canal ativa o sininho segue a Pamela e eu no instagram segue também a Pamela também tem canal no youtube quem não sabe a Pamela tem canal no youtube posta vídeos direto lá maravilhosa youtube um pitel vou deixar o link dela aqui na descrição tá é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.